Meire, eu vejo muita gente nos Estados Unidos, Europa, principalmente na Inglaterra, na hora de vacinar, muita gente, os médicos veterinários, usando um petisco e fazendo com que o processo da vacinação seja mais tranquilo. E muitas vezes o cachorro nem... a impressão que dá é que ele nem percebe que ele foi vacinado. Você vê algum problema em administrar a vacina junto com um petisco que vai ser dado ao cão? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que, assim, o quanto mais você deixar aquele animal menos estressado, né, vamos dizer assim, quanto menos estresse ele tiver, melhor é até para a resposta imunológica dele. Então é bem importante isso, você criar um ambiente calmo, uma sala de espera calma, né, e ali dentro ele está brincando, ele está, como você falou, recebendo um petisco. Eu acho que isso é uma coisa que a gente devia adotar mais. Como vocês viram, tem muita informação importante e no próximo episódio tem mais.